O Espaço do Cidadão Este é o Manel. O Manel é mesmo muito ocupado. Está sempre a ver onde pode poupar tempo, mesmo nas mais pequenas coisas. Usa o shampoo 2 em 1, tritura o pequeno almoço para ser mais rápido de tomar, lava os dentes enquanto se fenteia e despede-se da família toda com um único beijo. Por isso, quando ouviu dizer que o Espaço do Cidadão reunia um sem número de serviços num só lugar e que existiam centenas desses lugares, nem queria acreditar. Apressou-se a sair e, pelo caminho, pegou no telemóvel, abriu o mapa e foi ao que estava mais perto de si. Era mesmo ali ao lado, mas ele já ia a correr. De uma assentada tratou do registro criminal, pediu mais de 4 certidões, alterou a morada no cartão do cidadão e renovou a carta de condução. Enfim, tratou de tudo o que nunca teve tempo para tratar. Quando acabou, o Manel estava tão satisfeito que foi comprar um cafezinho. Para levar, claro. 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 Obrigado.